Filha, peraí que eu tenho que resolver outra fofoca Aquela menina que eu falei que era minha amiga que tava conversando com a gente Ela namora um antigo amigo do Cru E a gente Acabou de descobrir que ela traiu ele E ele traiu ela ao mesmo tempo, peraí Fica olhando aí, fica olhando aí Opa Ah, qual que é a pegadinha? A pegadinha? A pegadinha Você mudou de ideia, mesmo ou você tá brincando com o meu coração? Ai, Calica Eita Nossa, meu coração até Nossa Seu coração o que? Por essa eu não esperava Garanhão, vai lá Olha, ai meu coração tá acelerando Nossa, ela vai fazer a saída triunfal Puta que pariu Não fez Você quer que eu passe? Eu passe Se fizer vou apaixonar, eu acho Tchau, garanhão Nossa 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 Fudeu Nossa Como que eu faço pra voltar pra lá? Eu não sei se eu te mando do barça Eita Voltei, voltei